Vamos começar E aí, Lama Desilvos, como é que sentar? O melhor repertório automotivo do Brasil! CD Leo Adesivos, volume 2 CD Leo Adesivos, volume 2 O CDzão que a mochada tanto aguardou Agora na sua segunda edição E aí, Lama Desilvos? Aumente daí que eu comando daqui! E aí, Aurevão Cedês, como é que cê tá, garoto? O melhor canal do Brasil! O melhor canal do Brasil! DJ Duarte imigualável o DJ número um do som automotivo você está ouvindo CD Leo Adesivos volume dois CD Leo Adesivos você vai ouvindo vai curtindo as melhores aqui é o CDção Leo Adesivos volume dois em alto imensão alô carretinha Leo Adesivos projetistas Marcos Sol e aí Daione barbearia no prumo e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CD Léo Adesivos No volume máximo É bem melhor Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é o Seleção, leva adesivos pra você curtir no volume máximo Simula, 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 simula Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ Duarte Cada vez mais inigualável Todo mundo ouve CD Léo Adesivos Volume 2 A CIDADE NO BRASIL Léo Adesivos Edition Número 2 E aí Carretinha Exposão Valeu Daione, como é que você tá garoto? E aí Diogo Guilherme Repoca e perturbação Alô Mazzaropi Grande abraço pra você garoto Carretinha Rasgatangas O melhor repertório automotivo do Brasil Você já sabe aqui Que me vou enloquecer Sin tus besitos E um estúpido que não te valore E um estúpido que não te valore Foram muito a noite e as vezes a coleta falla A vida me ensinou, te juro que cambiou Mas portanto a mentira é que deletra Porque ela casi nem me trepe E pi por ti Agora o que seja Não me siga matando Como é que você deseja Amor não é amor Se não é pelea A vida é cada vez mais corta A volta que o tempo nunca lhe espera Não eres assim É que eu te converti Nunca vindo por mim E aí Leozinho Pane aumentando o volume Garoto Valeu Darley Aumente daí Que eu comando daqui DJ Duarte Inigualável Mais um Léo Adesivo Gêbam 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 E aí, Zé Zegilos, valeu, Ciel Alô, Júlia, salve E aí, Zé Zegilos, valeu, Ciel E aí, Lorela, grande abraço pra você Eleu Adesivos, edição número 2 DJ Duarte, inigualável O DJ número 1 do som automotivo Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro ainda te espero Nunca quis tentar alguém assim Mas você só pensa o que quer O tempo corre o rei CD, Léo Adesivos, qualidade no nível máximo Ganhar todos os seus mistérios Tercuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz como é que vai ser